O item 13, processo 48.500, 11, 18, 2013 e 73. Recurso administrativo interposto pelo Eletro-Sul, Centro de Resolução S.A., em face do AI 30 de 2014 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização dos procedimentos de operação e manutenção das instalações da subestação Londrina. Diretor-relator, doutor Ano Prepetone. Aqui a SFE entre 26 e 28 de fevereiro de 2013 fiscalizou a Eletro-Sul, objetivando verificar os procedimentos de operação e manutenção nas instalações da subestação Londrina, que é uma subestação integrante da rede básica. E após notificar a concessionária, a fiscalização da Anel então emitiu o auto de infração número 30, de 5 de maio, mediante o qual aplicou a Eletro-Sul, multa de R$ 1.702.000,00. E a penalidade foi aplicada em decorrência da seguinte não conformidade. Impedia a equipe de fiscalização da Anel de realizar a entrevista com os operadores da subestação Londrina, de forma reservada, com violação à terceira subclausula da cláusula nona do segundo termo aditivo ao contrato de concessão. A infração foi tipificada no artigo 6º, inciso 10, da resolução 63, de 12 de maio de 2004, que assim dispõe, o artigo inciso 10, que cria dificuldades à fiscalização para o acesso às instalações, bem como a documentos e qualquer outras fontes de informação pertinentes ao objeto de fiscalização. E o quadro 1 apresenta o resumo da penalidade, foi só essa. Inconformado, a Eletro-Sul protocolou recurso administrativo quanto ao auto de infração. Em 20 de junho, o processo foi distribuído a essa relatoria. E a Procuradoria Federal se manifestou nos autos, pelo parecer 429, de 1º de setembro de 2014, é o relatório. Procuradoria. Bom, no caso aqui, a Eletro-Sul foi autuada por não ter atendido uma solicitação da fiscalização, da equipe de fiscalização da Anel, para realizar uma entrevista reservada com os operadores da sala de comando da subestação. Essa conduta, ela foi caracterizada como, foi enquadrada no artigo 6º, 10 da Resolução 63, que trata do impedimento de criar dificuldades para a fiscalização para ter acesso às informações e instalações da concessionária. No entendimento da Procuradoria, para cumprir o seu poder e dever de fiscalizar os serviços regulados, realmente a equipe de fiscalização necessita ter acesso livre e receita toda a documentação, instalação, equipamento e registro contábil referente ao serviço concedido. Todavia, esse fato em si de uma entrevista não poder ser, a fiscalização impedir que um representante da empresa acompanhe a entrevista que é realizada com os operadores, ela extrapola esse poder e dever, porque uma das garantias do fiscalizado é o contraditório e a ampla defesa. Na medida que você não permite a participação do representante da empresa na colheita da prova, você estaria com uma acolhência e o princípio da ampla defesa e do contraditório. Por essa razão, a Procuradoria entende que cercear a participação do representante da empresa, como viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, não significa que está tendo impedimento de acesso, criar dificuldades para a fiscalização. Por isso, opinou pelo cancelamento da autoinfração. Bom, o recurso, no que diz respeito à tempestividade, ele merece ser conhecido, pois os requisitos formais foram todos observados. E quanto ao mérito, na exposição de motivos do autoinfração nº 30, a fiscalização afirmou que a Eletro-Sul não atender a solicitação para entrevista reservada entre a equipe de fiscalização e os operadores da solicitação Londrina. A fiscalização destacou que a fiscalizada exigir a presença de representante da concessionária, motivo pelo qual a equipe de fiscalização não realizar a entrevista. E, segundo a fiscalização, o comportamento da transmissora violou a terceira subcláusula da cláusula nona do segundo termo aditivo ao contrato de concessão de transmissão 57-2001. No recurso administrativo, a Eletro-Sul afirmou que não atender a solicitação de entrevista reservada por entender que seu representante deveria estar presente em todas as etapas da fiscalização. Sustentou que os representantes propuseram a presença como meros ouvintes e salientou que esclarecera não haver restrição à entrevista com qualquer dos empregados, mas a que apenas pedir a presença de seu representante, para garantir o contraditório e ampla defesa, pois não poderia se manifestar quanto ao interrogatório privado ou dele se defender. A recorrente observou que tanto o manual de fiscalização da distribuição quanto o manual de fiscalização da geração prevêem a presença de representantes da concessionária. Argumentou que o manual de fiscalização de transmissão haja vista o que consta no anexo 3 e implicitamente também abrange tal possibilidade. Sustentou que seria inadequado o enquadramento da alegada infração na resolução 63, pois não dificultaram o acesso às instalações, aos documentos ou a qualquer outra fonte de informação, pois o acesso aos operadores não foi impedido ou dificultado, apenas solicitara a presença de representante da transmissora. Argumentou ainda que a dosimetria fora desproporcional e excessiva, razão pela qual requerera a redução ou a conversão e advertência. Entende-se que os argumentos expostos pela recorrente são suficientes para descaracterizar a infração apontada no alto de infração, consoante entendimento manifestado pela Procuradoria Federal da ANEL no parecer 429, ora adotado na íntegra desse voto como razão de decidir. E do parecer a gente extrai toda a motivação. Dessa maneira, pois julgar que a fiscalização interpretou desarrazoadamente, desconectada da legislação, os termos terão livre e restrito acesso, na forma que julgar necessário, e sob qualquer alegação constante da terceira subclausa da cláusula nona do segundo termo aditivo ao contrato de concessão, entende-se que a não conformidade N3 e a multa dela decorrente devam ser canceladas. Com o apoio dessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0011.18.2013, dígito 73, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pelo Eletro-Sul e no mérito dá-lhe provimento para cancelar a multa imposta pelo alto de infração número 30 já vista, não configurada qualquer infração. Então, é o voto. Em discussão? Eu queria destacar a importância dessa orientação da Procuradoria e do voto do diretor-relator, no sentido de a gente estar balizado sempre, em qualquer etapa da fiscalização, pelo princípio do contraditório da ampla defesa. Isso é essencial, é balizar, isso os nossos superintendentes da área de fiscalização tem que dar uma orientação clara em relação a isso. Não pode haver essa confusão entre a participação. Eu imagino que o fiscal tenha ficado, talvez, com medo do representante da empresa, de alguma maneira, constranger o operador. Ok, mas aí você consegue fazer exatamente a caracterização da infração, porque está lá numa reunião, imagino que possa ser documentado o constrangimento exercido. Agora, se de fato era só o direito de ouvir, de acompanhar, isso não pode ser negado. E aqui, ao parecer da Procuradoria e o voto do relator são exemplares, e isso tem que ser incorporado para as áreas de fiscalização como uma diretriz claríssima. Eu também tendo a pensar de que não pode ser negado o acesso à fiscalização ou o operador, qualquer outro, que ele queira ouvir. Mas eu também penso que não há por que restringir a possibilidade da participação do representante da empresa. Então, eu acho que essa linha de condução é mais adequada. Agora, como você falou, se houver, de fato, concretamente algum constrangimento a que o operador não tenha a liberdade de prestar todos os esclarecimentos que a fiscalização necessita, eu acho que aí tem que realmente caracterizar essa situação, e aí sim pode ser objeto de uma aplicação, de uma, enfim, caracterizar a infração. Também penso da mesma forma. Ok, então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletro-Sul, Centrais Eletras S.A., e no mérito de alíproimento, para cancelar a multa imposta pela autoinflação 30 de 2014, haja vista a não configuração da infração. Próximo. Próximo. Próximo.